Na dica de game hoje nós vamos falar de For Honor, que é um jogo que foi lançado há relativamente pouco tempo, um jogo de luta, que vem cercado assim de muita expectativa e é um jogo muito legal. Em For Honor, que é um jogo só online, ele tem uma campanha online para você lutar lá contra um guerreiro difícil pra caramba e tem também as batalhas que você pode fazer, mas sempre online, você pode jogar como guerreiro medieval, como viking ou como samurai. Você escolhe o teu personagem, vai melhorando as suas habilidades, tem esse contexto histórico por trás, a campanha é legal e as lutas contra os outros oponentes é sensacional, são lutas de multiplayer muito legal. For Honor é um jogo que tem feito muito sucesso, as pessoas gostam muito e é um jogo de luta com visual, com contexto histórico muito interessante. Então, se é teu estilo, vale a pena pegar For Honor pra conhecer.